As relações políticas e diplomáticas da Venezuela com o Panamá foram interrompidas nesta quarta-feira. Os laços comerciais entre os dois países também estão congelados. As medidas foram adotadas pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro, em resposta à iniciativa panamenha de propor uma reunião na Organização de Estados Americanos para discutir os recentes protestos na Venezuela. Maduro justificou a decisão de romper as relações com o Panamá com o que chamou de uma conspiração aberta do embaixador do governo panamenho na OEA. O anúncio aconteceu em meio a um ato em Caracas para lembrar o primeiro aniversário da morte do ex-chefe de Estado, Hugo Chávez.